Fala galera da capoeira, sou o mestre Mula da meia-lui inteira passando aqui para convidar a todos para curtir o canal Museu da Capoeira que está lá no Youtube é um projeto muito bacana criado pelo mestre Marco Antônio já vim desenvolvendo há bastante tempo esse projeto é um projeto onde está mostrando a história da capoeira divulgando a nossa arte e a nossa cultura pelo mundo entrem lá, entrem lá e vocês vão ver o que eu estou dizendo beleza? Abração a todos e compartilhem compartilhem isso aí que isso é muito importante para a gente para a capoeira, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus